E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, dando continuidade aí, aquela série muito consagrada aqui no canal de uma tropa nova, toda vez que sai uma tropa nova conta todas as outras tropas do jogo galera, é o seguinte, vamos começar hoje com a Bruxa Sombria, essa série novamente, Bruxa Sombria vs Cartas Lendárias, então é a Bruxa Sombria contra todas as cartas lendárias, eu vou trazer aqui agora pra vocês, mas antes se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda, estamos chegando a 600 mil inscritos, muito bacana, muito obrigado a todo mundo, deixem o seu like pra fortalecer e é isso daí galera, uma meta de 5 mil likes pra gente poder fortalecer essa série que é muito top, vocês curtem muito aqui no canal, então é isso, vamos lá, vamos acompanhar agora Bruxa Sombria contra todas as cartas lendárias do Clash Royale Música 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 Música